Você já tá ao vivo. Já estamos ao vivo. Quanto? Tô ao vivo. Tô ao vivo, tô ao vivo. Parece que eu sou a sua cabeça. Eu tô ao vivo. E aí, tô ao vivo? Tô? Calma aí, deixa eu prender aqui. Tô ao vivo? Pessoal, se tiver ao vivo, vem interagem no chat aí, por favor. Você tá olhando aí? Vamos mais pra cá um pouquinho, senão eu não pego acordeão. Sim. Então, estamos ajeitando aqui, se tiver ao vivo. Só que tá aparecendo um monte de telhinha ali, não sei por quê. Pegue o beijão do seu celular. Não, tá. Hã? Tá aparecendo aqui. Tá aparecendo? Tô ao vivo? Tá ótimo. Tá, tá. Então, vamos ao vivo, pessoal. Mais uma live. Tá boa a imagem aí? Tá. Pergunta pro pessoal aí. Pessoal, tá boa a imagem? Paz a Deus com todos. Só tava acertando aqui. Pergunta pro pessoal aí. Espero que estejam todos bem. Quem for entrando, deixa alguma mensagem aí no chat, por gentileza. Já tem várias pessoas saudando aqui. Amém a todos. Nícolas de Carvalho. Amém, Nícolas. Deus abençoe, viu? Um pai indignado. Paz de Deus, irmão. Amém. Deus abençoe. Abraão, elegei a paz de Deus, meu irmão, tudo bem? Amém. Se for possível, toco em 143, por favor. Qual que é o 143, meu querido? Vou começar tocando um aqui e... Vê se tá boa. Pergunta pro pessoal se tá boa a visualização. Fala da imagem que estiver já interagindo no chat, por gentileza. Na imagem, eu vou tocar aqui, vocês falam do som, por favor. Vou começar a tocar aqui, tá bom? E se o irmão Abraão puder falar, qual que é o hino 143? O hino 5, infelizmente, acabou... Ainda não entrou na cabeça, pessoal. Peço pra vocês, compartilhem a live, chamam o pessoal pra assistir também. Se inscrevam no canal, tá bom? Ativem as notificações, comentem. Vamos lá, vou começar com o hino aqui. Vamos lá, vou começar com o hino aqui. Vamos lá, vou começar com o hino aqui. Vamos lá, vou começar com o hino 143, meu querido? Vamos lá, vou começar com o hino. Meus amigos e pessoal, quem for chegando, pode pedir, vão interagir. podem fazer pergunta estou ajeitando o figurino aqui quero agradecer quem já está acompanhando a live pedir para vocês vamos interagir, vamos conversar estamos em tempos difíceis mas tenho certeza que vamos atravessar esse momento que nós vivemos de distanciamento mas temos essa oportunidade de interagir aqui com o auxílio de tecnologia enfim, fazendo boa música, tocando hinos louvando a Deus também vamos ver as mensagens peraí José Júnior escreveu aqui boa Guilherme que é ó benção Jean Cardoso pede para você tocar o hino 2 hino 2 vamos tocar, Jean o hino 2 o hino 2 hino 3 o hino 3 o hino 3 o hino 3 Amém. 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 Bom dia, Deus abençoe, viu, pelo pedido. Tchau, lá. Vou gravar aqui. Travou? Voltou? Espera aí. Abraão, elegia, paz de Deus, meu irmão, Atá, esse daqui já foi Atá, José Júnior, irmão pode tocar as riquezas da terra, não até peça o Senhor Sim, vamos tocar José, pessoal fala para nós se não está travando a live Se o som está bom, se a imagem está boa, por favor, se alguém puder Peraí Lucas, Márcio da Silva Fernandes, salda com a paz de Deus Amém, Márcio Amém, Deus abençoe, viu? Tem mais mensagens? Pessoal, vamos compartilhar a live, trazer mais gente para assistir A Liliane pede o 275 depois, ela é de Goiânia Goiânia, Deus abençoe, Liliane Fala só, qual que é o hino 275? Então, mas... Tem o hino 275, vou ver aqui Está com o hino? Enquanto isso, eu vou tocar o hino do... As riquezas da terra Tocar em cima Isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tocar em cima Tocar em cima Deus abençoe quem pediu, a Liliane de Goiânia pede o 275. Qual o índio que é o 275? 275, avante eu vou. Vamos lá. O índio da Liliane de Goiânia, vamos lá. Pessoal, vamos pedir, vamos interagir, quem quiser fazer alguma pergunta. Lucas, depois o Márcio da Silva Fernandes pediu o 83, vinde as bolas. Deus abençoe, Márcio. Vamos tocar, vamos interagir, pessoal. Vamos lá, o índio da Liliane. O índio da Liliane de Goiânia. Amém. 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 Alguém falou a respeito do som da imagem aí? Tá bom. Vamos ajeitar dinheiro. Ficou? Vou gravando de visualização. Pessoal. Estava conversando aqui com a minha mãe. Que é o cameraman aqui. Quem faz live ou quem assiste live sabe. Entrar ao vivo na internet. Muitas vezes é no improviso. Mas a gente vai aprendendo. Vai pegando o jeito. E é isso. Vamos ver. Tem o pedido do março. Já vamos tocar o M83. Isso, 83. Alguém falou do som da imagem? Deixa eu ver aqui. Temos. Pessoal, quero agradecer. Quem está sempre acompanhando o canal. Lucas Henriqueires também. Que Deus abençoe vocês. O canal está crescendo. Estamos perto dos 10 mil inscritos. E a gente não faz nada sozinho. Amor no coração de vocês. De quem acompanha o canal. Onde eu trago hinos. E também procuro. Tento trazer músicas de boa qualidade também. Porque a boa música, ela é saudável. E é uma velha frase que eu sempre cito. Música é vida interior. E quem tem vida interior. Jamais padecerá de solidão. Eu falo que, às vezes, no dia de tristeza, no dia de angústia. Eu pego essa sanfona aqui. Vai aliviando. Vai passando. Tem algum comentário? Aqui, o pessoal falou que está ótimo. Está ótimo. Não está travando. Não está travando. Deus abençoe. Para quem deu feedback sobre a imagem e som. O José Júnior. Glória a Deus. E no que Deus me chamou. Que saudade. Deus abençoe, José. Tem coisas que marcam a gente também, né? Vamos tocar. Tem aqui, Gesiel Ribeiro Domingues. A paz de Deus, irmão. Amém, Gesiel? Deus abençoe. É o próximo hino, né? Tem quantos que estão assistindo aí? 24. 24 pessoas online. Deus abençoe, gente. Vamos trazer mais gente. Compartilha no WhatsApp. O link da live. Vamos trazer mais gente para se alegrar aqui. Ouvir um bom som, né? Música sempre é bom. Faz bem para a nossa alma também. Vou tocar o hino do Márcio aqui. Tá bom? Vamos lá. Tchau. 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 Samuel Acordeonista A paz de Deus Sou acordeonista, CCB Acabei de chegar do culto Em Rondônia Meu querido, Deus abençoe Tem vários pedidos Saúde do Norte Esse foi oito três Dom Marcio Calma aí pessoal A mãe estranha o chat Aqui um pouco Nós vamos procurar ter Deus querido de todo mundo Se Deus quiser Fazer uma live descontraída Conversar O importante é a gente estar Tocando Se alegando Podendo conversar um pouco E vamos trazer mais gente Acho que é parando Pan Ortega Pan Ortega Pan Ortega Fazer Deus Irmão Lucas Toca o hino 331 Amém Vamos ver qual que é o 331 da Pan Ortega 331 Venha Cristo sem tardar No 331 com a Ortega Deus abençoe Vamos tocar aqui Espera aí Tocando Tian Tocando 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 Amém. 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 Já reparamos aqui. Esse é o 331, né? 331, né? Um ET mais pedido, pessoal. A gente live é isso, às vezes a gente erra hino, erra número, mas... Lucas, Renan Dantas. Ô meu querido, Renan Dantas de Campinas. Campinas, isso. Ele está saudando você. Amém. Lindo demais. Ele está pedindo 252. 252? Será que é o... Vamos ver o 252. Ele fala grande abraço. Abraço também, Renan. Abençoe muito, viu? 252 é exaltação ao Deus omnipotente. 252, Renan. 252, Renan. 、 Dr.がosis do vos comandes. Abocia do vos comandes do vos comandes. Vamos ver. Amém. 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 Qual conselho você me daria para iniciar? Conselho para quem vai iniciar? Olha, Márcio, quando eu peguei a sanfona, eu tinha meus 12 anos de idade. Hoje eu estou um pouquinho mais velho só, já está começando a faltar cabelo. Só Deus na causa. Não sei para onde foram os fios. Mas assim, eu era músico, tocava claramente na igreja, estava estudando na época também. E assim, eu via... Eu, como já tinha dificuldade para enxergar, na hora eu vi como um desafio. Como que eu vou olhar esses botões aqui do baixo, por exemplo, como é que eu vou olhar de um lado e do outro se o meu campo visual é muito pequeno. Então, eu fui pela persistência. Graças a Deus, ouvindo outros acordeonistas também da época, tocando junto. Persistência, resiliência e dedicação. Acho que qualquer instrumento. Procura começar, se você sobra o teclado, Márcio, pelas escalas, escala de Dó, de Sol, Aumentando os sustenidos. Depois vem para os bemóis. Treinar o fole na abertura e fechamento, de acordo com o compasso. E os baixos, ciclos de quinta, subindo na diagonal. Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá sustenido, Dó sustenido, Lá bemol. Vai parar aqui se for uma acordeona 80 abaixo. No caso, esse aqui que é 120. Mi bemol e... Perdão. Sostenido, Ré sustenido e Lá sustenido. Só troquei aqui... Só troquei aqui o nome das notas, gente. Aí, para trás, ciclos de quarta, né? Dó, Fá, Si bemol, B bemol, Lá bemol, Ré bemol, Sol bemol, Dó bemol, Fá bemol. Termina no Lá aqui. Aí fica em harmônico, né? Não tem como eu falar... Enfim, né? Do Si bemol meio tão para baixo e vai caindo lá. São ciclos de quarta. Não é isso, Márcio. Dedicação, resiliência. Tem muita gente que fala, mas a cordão acho que é o instrumento mais difícil. Eu discordo. Falo que é muito relativo. Por exemplo, eu... É um pouquinho que eu sei de violão. Para mim é muito mais difícil tocar coisas no violão do que na sanfona. É a sua inclinação, é o seu gosto musical e o instrumento que você tem, paixão, né? Aquilo que você ama fazer. Então é isso. Não sei nem se é um conselho. É um incentivo. Tá bom? Deus abençoe. O que mais temos? Eu falei demais aqui. É. É. Pessoal, vamos... Falou um pouquinho demais. Mas não era para a senhora concordar comigo. É... Deixa eu ver. Alguém perguntou aqui. Adriano Souza Oliveira. Ele pergunta se você toca na igreja. Adriano. Toco sim, Adriano. Toco acordeão na igreja. É... Hoje... Hoje já não entram, né? Aprendizes novos, né? Pelo menos que eu sei na maioria das regiões. Mas eu... Eu tenho carta, né? Eu já tocava. Então... Toco na igreja até hoje. Espero... Espero nunca precisar mudar de instrumento, se Deus quiser. Não me vejo tocando outro instrumento que não seja sanfona. Já toquei clarinete. Já toquei sax. E... Estou conhecendo aqui. Se for trocar, só se for para trocar por outra sanfona, se Deus quiser. Uma Juliette 127 Classic, quem sabe. Ou uma Escandale Super Sexta. Nossa. Pode sonhar um pouquinho. Escandale. Escandale Super Sexta. Ou uma Sonola dessa aqui também. Só que o modelo da SS20. Deus prepara, quem sabe. Deus sabe, né? É... Bom, vamos lá. É... Vanessa... Vanessa Mendes Ribeiro Rodrigues. Nossa. Hã? Vanessa Mendes Ribeiro Rodrigues. Ribeiro Rodrigues é o sobrenome da minha avó, Vanessa. É. Minha avó. A paz de Deus. Amém, Vanessa. Meu filho de um aninho ama vídeos de acordeon. Toca o 441. Deus abençoe. Amém. Vamos tocar já. Aliás, tem um vídeo que eu tenho uma filha. Vai fazer cinco aninhos agora em março. Tem um vídeo da gente cantando esse lino, inclusive, no canal 441. Vamos lá. Põe o neném aí, Vanessa, pra ouvir. Tchau. 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 Tchau Tchau. Tchau. Sabe aquela revista verga, aqui se chama Olha, isso é Tathan Villa. O pai fala que ele está assistindo, tá? O pai está presente aí. Deus abençoe, pai. É. O pai está um pouco longe. É. Vamos ver onde nós paramos aqui. É o que temos Quantos espectadores tem? 26 Deus abençoe, viu pessoal? Vamos trazer mais gente para assistir Que musicista CCB Ele está pedindo o hino 342 3? Sião Celestial Sião Celestial Eu sei qual que é Eu só sei qual que é Vamos tocar o hino do musicista CCB Deus abençoe, viu? Pelo pedido Vamos lá 3, 2, 1 2, 2, 1 2, 3 2, 2, 1 A CIDADE NO BRASIL 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 Amei meu querido, Deus abençoe viu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela é do Paraná Terra Fria também Deus abençoe Silvia, vamos tocar 5, 4, 3, 7, 5 Qual que é o 5, 4? 5, 4 5, 4 também não lembro Calma aí A gente falou aí no começo da live Vocês me perdoam, tá? Mãe tá ajudando aqui com o Inário Eu... Como que eu faço na igreja? Aliás, é um assunto interessante Eu ouço a introdução e aí vai Mas... Falar de número, às vezes Por exemplo, no hino de 5 minutos Eu tenho que perguntar Porque dependendo do número 5, 4, é Um tesouro glorioso Achei Qual será que é? Um tesouro... Um tesouro glorioso Achei em Jesus Lembrou? Vamos lá Vamos ver se sai aqui, Silvia Um tesouro glorioso Achei em Jesus Vamos lá Isso é live, gente Vamos lá Vamos lá Vocês estão ouvindo a mãe cantar aqui Ai Desafinada Vamos lá O microfone capta tudo O som dele Vamos lá Não ouçam Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Deus abençoe, viu? Um, três, um, foi... Um, três, um... Um, três, um, calma aí, Cassiano. Um, três, um, foi... Cassiano, evangelista. Deus abençoe, Cassiano. Um, três, um. Aí, Júlia Cisjura, salva você com a paz de Deus. Amém. Aí, Adriana Dias, a paz de Deus, irmão Lucas. Acompanhando aqui, Deus abençoe, saudades. Amém. Adriana Dias, a capela. Adriana de Capela. Deus abençoe, Adriana. Está participando da live. Fez faculdade comigo. Ah, legal. Aí, Daniel Samuel Lopes Rodrigues. Daniel Samuel, lá de Itapuí. Acertei. Saldando você com a paz de Deus. Amém. Daniel, esposo da Andressa. Está certo? Amém. Deus abençoe, viu? Está participando aqui. Aí, a Pan Ortega, ela diz assim, olha eu de novo aqui. Por favor, toca o um. Hino um. Vamos tocar o hino um. Vamos tocar o hino um. Amém. 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 Cristo, meu Mestre, meu Senhor, eu te adoro como é eterno. Logo me guardes, meu coração, vem protegê-lo com tua unção. Defendê-lo, ó meu alinhão. Gente, perdoe a voz aí, perdoe o músico. Mas vamos lá. Quanto tempo de live estamos? Não sei. Que horas são aí? Não mostra aí? Calma aí. Pera aí. Pera aí. Só vi o horário, dá para ter uma base. Agora foi no 1, né? Foi no 1 da Pau Ortega. Pera aí. Deus abençoe. Pode pedir, viu, pessoal? Calma aí. Calma aí, pessoal. Vamos lá. A mãe tá se achando no chat aqui. Se encontrando aqui. Abimael. Palicelli. Palicelli. Abimael. Palicelli. Palicelli. Live maravilhosa. Deus abençoe, meu irmão. Irmão, Lucas toca o hino As Crianças Boas em menor. Em menor. Vamos tocar assim. Consegue ver a hora? Só para a gente ter uma noção do tempo. Enquanto você toca, eu vou ver. Vai tocando. Vamos tocar, então. As Crianças Boas em menor. Do Abimael, né? Do Abimael, né? No, al amém. No, al amém. No, al amém. O Baimael. No, al amém. No, al amém, né? E aí É óbampa Giancei da Igüáho aham. Ah năm. Amém. 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 Tá bom assim, meu irmão? Nos abençoe, viu? Lucas, Abraão, LG, ele está pedindo o hino 143 Porfiemos por entrar no céu. Estou aguardando o KKKK. Ô, Abraão, vamos tocar. Ah, sim. É isso. Eu queria que você ia porfiemos, irmãos. Ele pediu no começo da live. É que eu tinha pedido para ele ver quem era. Porfiemos, irmãos. Agora eu sei qual que é. Que horas são, Ju? Agora são 10 para as 10. Maravilha. Vamos ficar mais um pouquinho, pessoal? Tá bom? Para não ficar também uma live cansativa. E vocês não enjoarem de nós também, né? Pelo amor de Deus. Daqui a pouco eu entro. Aguento mais essa sanfona. Agora eu entro. Vamos lá. Vamos lá. Tá? Vamos lá. Amém. 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 Tá bom assim agora? Meus abençoe. Amém. Amém. Rodrigo Santos. Rondomópolis. Mato Grosso Lucas. Deus abençoe Lucas. Amém Rodrigo. Mato Grosso. Deus abençoe Lucas pelo som. Toca muito. Perdoe os erros. Como eu falo em várias lives. Já disse em alguns vídeos. Eu me considero eterno aprendiz. Sempre ter alguém na música. Alguém que vai saber mais do que a gente. Isso é muito bom. E a gente sempre tem. Todo músico. Ele sabe que ele sempre. Tende a buscar melhor. Aliás eu acho que em tudo que a gente faz. Principalmente quando se fala de arte. Música além de uma arte. Ela nos coloca num estado de plenitude. Costumo dizer. Nos faz sentir mais perto de Deus também. O pessoal está travando a live. Voltou. Voltou já. Normal. Às vezes a conexão. Aqui deu uma travadinha. É o famoso lag. Aqui. É o que temos de pedido pessoal. Samuel acordeonista. Samuel de Rondônia. Toca 187. 187. Qual que é 187? Vamos tocar o hino do Samuel. Tem mais sanfoneiro aí pessoal? O Samuel. O Abimael também. A gente conversou no particular. Está tocando acordeon. Assisti alguns vídeos dele. Executando muito bem. Ele falou que o hino 187. Eles tocaram no final do culto hoje. Santo Deus. Vamos ver quem que é 187. Bora. Responsabilidade. Vamos ver. Jesus Cristo habita em nós. Qual que é? Jesus Cristo habita em nós. Sua luz habita em nós. Lembrou? Eu não estou lembrando qual que é 187. Meu Deus do céu. Ai Lucas. Piscinária de música? É. Tu vai. Fala. Fala o comecinho. A primeira linha. Faça um. Lá, 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 lá. Ré do si. Lá, lá, lá. Lá, lá. Sim, sim. Já sei qual que é. Já sei. Vamos ver. Fala. 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 Falaacağım. Fala. Fala. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos tocar assim Vamos só ver qual que é o 437 atual Estilo do irmão Quinzinho Desculpa aí irmão Não tinha lido inteiro ainda Por isso que eu não sabia que o Tiago era Tiago Neves É clarinetista Os meninos viram Jesus passar O que é O que é Fala primeiro ali Os meninos viram Jesus passar Ah tá Aham Vamos lá Vamos lá Estilo do irmão Quinzinho então Vamos lá Aham Tá bom Tá bom Já Tá bom Tá bom Vou pedir pra você cantar Aqui na live Já dá um jeito É Vamos lá então Vamos lá então Vamos lá Vamos lá É Vamos lá Vamos lá É Vamos lá Tá bom assim, Thiago? Deus abençoe, viu, meu querido? Tentei fazer aqui, tocar com o João Quinzinho, tocava, é um grande precursor aí dos acordeonistas, né? Tocou muito, faz falta no nosso meio. Aí, Lucas, minha irmã aqui já pediu pra eu cantar. Tá vendo? Quem pediu? Sílvia Marinho. Aí, ó. Só toco, irmã, não canto, não. A mãe ficou com vergonha, olha só, irmã Cílvia. Tá cantando as boas linhas aqui de hoje. Tá terminando. É, vamos lá. Espera aí, Dobrinha, já vai o seu. Fala o meu dele, que eu sou vergonha. Ah, tá. Dobrinha, cadê você aqui, Dobrinha? Venha fazer live comigo aqui, cidadão. Pera aí, pera aí, pera aí. Cadê você aqui, Dobrinha? É que entrou tanta gente aqui. Você pulou o pedido dele? Ah, tá. Achei aqui, Dobrinha. 466. 466? 666? É. Será que é a criança consagrada? A criança consagrada. É, isso mesmo. Vamos lá. Vamos tocar assim aqui. Vamos indo para os próximos, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai encerrar a live, tá bom? Gente, Deus abençoe pela interação. Espero que vocês estejam gostando. Tenha uma live descontraída, né? A gente dá um pouco de risada aqui, né? Sem exagerar, sem perder o respeito. A mãe cantarola um pouco. E vamos indo. Vamos lá. A criança consagrada A Jesus o Salvador Quando dele é ensinada A servir ao Criador Cristo chama os pequeninos Com lernura e amor Quando a Deus reivindos É aceito o seu louvor Cristo é a luz divina Enviada lá no céu Trouxe a sua doutrina E conduz Porque é a Deus Tá bom assim, Dobrinha? Desabençoe, viu? Tá participando aqui também. A mãe fez você esperar, Douglas? Amém, Douglas! Amém, filho? Vem fazer uma live aqui. Vem me ajudar aqui, Douglas. Sou desafinada O Douglas tá com Bastante escrito Ele falou que vou cantar agora Imagina O que você acha? Tem uma irmã aqui De Londres Peraí, deixa eu achar aqui Ela pediu Ela pediu Calma aí Deixa eu achar aqui Pessoal Eliane Rossin Você pediu assim, né? Rossin Amém, Eliane A paz de Deus Moro em Londres Por favor Pode tocar o hino Na Orla do Mestre Eu não sei o número Desculpa Na Orla do Mestre É Eliane Na Orla do Mestre Pelo título assim Eu também não tô lembrando Qual que é Também não tô lembrando Qual é Douglas, ajuda aí Qual é? Na Orla do Mestre Dá um Google aí, Douglas Quem tiver Quem tiver celular na mão aí Acompanhando Ajuda a nós aqui Por gentileza Pessoal Vou atender mais Cinco pedidos Tá bom? A gente precisa encerrar a live A mãe tá com sono É, senão a hora avança Vou atender mais Cinco pedidos aqui Se alguém souber Vamos ver outros pedidos Enquanto isso Cadê o dobro assim? Já aparece É Perdoa, Eliane A gente vai achar o hino Tá bom? E vamos tocar Que tem mais de pedido aí Pessoal, Deus abençoe Por estarem acompanhando Estarem participando Tá bom? Muito feliz Com o retorno Dessa live E Que venham mais dessas Se Deus quiser Nossa, Lucas Tem vários pedidos aqui Vamos lá É Jônatas Jônatas Sovalino Queria ver Se ele tocava Espinha de bacalhau Rapaz Posso tocar aqui um pedacinho Posso tocar aqui um pedacinho Vamos ver se Não dá direitos autorais YouTube YouTube não censura Minha live Pelo amor de Deus YouTube Não censura Pelo amor de Deus Vou tocar um pedacinho Aqui de espinha de bacalhau Vamos ver Se eu errar Vocês perdoem Que é o vivo, gente Pelo amor de Deus E aí Amém. 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 Tá aí Jonas. Por dois erros aí. Espinha de bacalhau. Choro clássico de Severino de Araújo. É boa música pessoal. Boa música é saudável. Faz parte disso que eu amo. Choro, jazz. Ele gostou. Falou que você tocou demais. Deus abençoe meu querido. Deu algum erro aí de escala. Essa música acho que ela... Severino tinha uma graxa nos dedos. Bom, agora vou pedir desculpa aqui. Que o pessoal tá... Eu pulei Lucas. O Gesiel Ribeiro Domingues. Ele reclamou que eu pulei o dele, tá? Que hino que é do Gesiel? É hino 234. Perdoa aí irmão. 234 qual que é? Isso aqui é toda Cristo. 234. Vamos ver. Será que toda Cristo me entrega? Acho que não. O meu ser entrega a Cristo. Vamos tocar o hino do Gesiel então. Tocar mais cinco, tá bom pessoal? Depois esse... Aí depois como eu sempre falo, vocês podem deixar nos comentários que eu vou gravando os hinos, tá bom? No decorrer da semana. Vamos atender o pedido do Gesiel aqui. Vamos lá. 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 Amém. 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 Deus abençoe Gisela. Desculpa a demora viu. Ei Lucas eu realmente pulei alguns aqui. Vamos lá. Mais quatro hinos. A gente precisa encerrar a live pessoal. Já está dando a hora aqui. Olha. Gessé. Gessé Balbino está pedindo 252 em menor. Para fechar. Para fechar. Só que tem mais pedidos aqui. Mais quatro hinos pessoal. Tem uns dois ou três lá que eu pulei. Vamos tomar mais quatro hinos. Vamos tentar fazer o 252 em menor aqui. Exaltação. Nunca toquei o sino em menor. Vamos ver o que acontece. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vai far. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Tá bom assim, Jessé? Nunca peguei esse hino menor. Criar uma harmonia, alguma coisa. Mas tá, e não foi do improviso. Ele gostou. Deus abençoe, viu? Ele falou, Deus abençoe pra você também. Amém. Mais três hinos. Deixa eu ver os que eu... Vou ver os que eu pulei, tá? Lucas Simões. Ele pediu o hino 3. Sempre tá acompanhando a live. Deus abençoe. O 3 eu sei qual é. Vamos lá. Vamos focar o seu hino, Lucas. Então... Música Meus abençoe, Lucas. Vamos lá, mais dois hinos. Foi o três, né? Sim, foi o três. Pega mais dois hinos. Estou voltando lá. Sim. Vamos tocar mais dois hinos e a gente precisa encerrar, tá bom, pessoal? O vizinho vai descansar aqui. Lucas, você tocou já o um, dois, um? Não, não toquei. Quem pediu? Neilo Veiga. Neilo Veiga. O meu socorro, o meu senhor. Sim, sim. Vamos tocar o hino do Ney e mais um. Tá um pouco pra trás. Vamos lá. Hino 121. Pessoal, vou tocar mais dois hinos e a gente vai encerrar. Vocês podem deixar nos comentários, quem não foi atendido. Depois eu vou gravando, tá bom? E vou postando no canal, por gentileza. A live vai ficar salva, certo? Vamos lá. Vou tocar esse e mais um. A live vai ficar salva, tá bom? A live vai ficar salva, tá bom? A live vai ficar salva, tá bom? A live vai ficar salva, né? Vamos lá, pega um pra ser o último hino da live, então. Então, Lucas, tem uma irmãzinha aqui que ela pediu o 480. Quem que é? E... Carolina, oito anos. Junte aí. Deus abençoe Carolina vamos tocar seu hino então para a gente encerrar a live ela tinha pulado daí uma irmã que pediu para tocar o dela vai ser o último hino então que é o último hino do Inário por sinal e o último hino da live hoje então Deus abençoe muito vocês peço que vocês continuem acompanhando o canal Deus abençoe bastante tá bom e compartilhe essa live só cortando um pouquinho tem alguém aqui peraí você vai tocar o 480 agora né sim, vou começar tocando Jair peraí peraí, eu vi alguma coisa aqui calma aí vamos ver o que é vou tocar aí quando você procura vai, vai, vai vamos lá, vamos tocar o hino da Carolina 480 vai, 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 vai vai, 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 vai vai, vai, vai vai, 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 vai vai, 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 vai vai, 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 vai vai, 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 vai vai, 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 vai Amém. Amém. Tá bom assim, pessoal? Achou o que você estava? Não. Então vamos encerrar por aqui. Gente, Deus abençoe muito pela participação de todos. Peço que vocês compartilhem a live, vai ficar salvo aqui. Se inscrevam no canal, ativem aí o sininho de notificações, tá? Praticamente todo dia tem vídeo novo, às 11 da manhã, tá bom? Mas abençoe muito pela participação de vocês. Abençoe muito mesmo, tá? Com meu carinho, meu abraço a todos. E sobretudo o amor de Deus entre todos nós. Peço perdão aí por eu ter pulado alguém, tá? Acontece. O pessoal que está no chat sabe, mas vamos... Peço perdão àqueles que foram pulados. Como eu falei, a gente está aprendendo a fazer live aqui, tá bom? E deixe os seus hinos nos comentários da live que eu vou gravando. A gente vai atender todo mundo, se Deus quiser. Tá bom, pessoal? O Lucas está acostumado. Eu é a segunda, né? Segunda live. Então estou aprendendo. Estou aprendendo ainda. Tá bom. Encerra a transmissão ali. Aí o Lucas Simões agradece. Deus abençoe, Lucas. Encerra ali a transmissão. Encerrar a transmissão, né? Encerrar a transmissão. Calma aí, deixa eu achar aqui. Nossa. Onde é que eu encerro aqui, Lucas? O que a mãe está achando aqui? Gente, eu não sei onde encerra a transmissão aqui. Encerrar a live. Não sei encerrar. Nossa, até isso, hein? Aquele dia você achou o botão para encerramento? Não estou encontrando. Nossa. Achou? Pessoal, não estou conseguindo encerrar. Você quer mesmo interromper a transmissão? Ok, né? Ok, isso. Tá. Tchau.